Lucas, capítulo 15, versículo 11, a palavra do Senhor nos diz assim, disse, certo homem tinha dois filhos, o mais moço deles disse ao pai, dai-me a parte dos bens que me cabem, e ele lhe repartiu os averes, passando não muitos dias, o filho mais novo, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente, depois de ter consumido tudo, sobreveio aquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade, então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos, ali desejava ele fartar-se das bolotas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada, então caindo em si disse, quantos trabalhadores de meu pai tem pão com fartura, e eu aqui morro de fome, levantar-me e irei ter com meu pai, e lhe direi, pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores, e levantando-se foi para seu pai, vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecendo dele, correndo, o abraçou e beijou, e o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, o pai, porém, disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vesti-o, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés, trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemos-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se, ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, aproximasse da casa, ouviu a música e as danças, chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo, e ele informou, veio teu irmão e teu pai e mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde, e ele se indignou, e não queria entrar, saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo, mas ele respondeu ao seu pai, há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos, vindo, pois, esse teu filho, que despediçou todos os bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai, meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu, entretanto, era preciso que nos regozijemos e nos alegrássemos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Amém? Somente até aqui. Todos nós conhecemos a parábola do filho pródigo, uma palavra a qual nós ouvimos muito pregar-se sobre esse texto e, falando com o Senhor, já preguei várias vezes sobre esse texto e me aconselhando com o Senhor o que deveria trazer para a igreja nesta manhã e o Senhor colocou essa palavra ao meu coração. E o tema dessa mensagem é bem interessante. Já até falei essa frase aqui também, algumas vezes. Mas quem é você? Indignado ou arrependido? Que filhos nós somos? Que tipo de filho nós somos diante dessa parábola? Diante dessa história a qual o Senhor deixa para para nós. Diante do que nós acabamos de ler. Vemos aqui um filho mais novo, um filho que pediu ao pai que dividisse os seus bens, parte dos seus bens, o que lhe pertencia, que ele queria ir embora, ele queria viver a sua vida. E um outro filho que ficou com o pai, ficou na casa do pai. E nós olhamos e vemos aqui diante dessa dessa parábola um filho que foi embora. Gastou tudo o que tinha, veio sobre o lugar onde ele estava uma grande fome e ele se depara diante de uma necessidade grande aonde ele vai parar no lugar para cuidar de porcos. e a palavra de Deus diz que quando ele cai em si ele diz que até os trabalhadores do seu pai tem pão com fartura e ele está ali no meio dos porcos se alimentando daquilo que os porcos comiam. e é diante desse texto que eu percebo o quanto que é importante a gente saber quem nós somos diante do reino de Deus porque o versículo 17 diz então caindo em si caindo em si esse filho mais novo ele arrependeu-se ele sentiu arrependimento ele quis voltar atrás e aqui nessa introdução eu quero dizer que ele teve algumas atitudes que é o que nós precisamos ter diante da circunstância da vida diante do que nos acontece diante daquilo que nos afasta de Deus porque já foi falado aqui através do louvor que tem lugar na mesa e é verdade e é verdade tem lugar na mesa e essa parábola retrata muito sobre isso porque esse filho se arrependeu sentiu arrependimento voltou atrás tomou uma decisão esse filho teve algumas tomadas e decisões que o fez voltar se assentar a mesa do pai ele se arrependeu ele tomou a decisão ele decidiu logo após ele tomou uma atitude uma forma de agir um propósito uma postura eu vou voltar para a casa do meu pai eu vou para a casa do meu pai e aqui a palavra quando a gente lê ele não quer mais talvez nem ser recebido como um filho mas como um trabalhador então ele se arrependeu ele tomou uma decisão ele tomou uma atitude e ao chegar diante do pai ele diz exatamente a frase que ele falou quando ele caiu em si e ele diz no versículo 21 e o filho lhe disse pai pequei contra o céu e diante de ti já não sou digno de ser chamado teu filho mas eu quero dizer para você nesta manhã que se nós tivermos essas atitudes de se arrepender de tomar uma decisão de tomar uma atitude de um arrependimento verdadeiro de uma regeneração de uma recuperação de um reestabelecimento ei você tem o direito e você pode abrir a sua boca e o chamar de pai e esse pai é o pai celestial é o pai que está dizendo tem lugar na mesa tem lugar na mesa e o que Deus o que Deus fez e faz por nós ainda continua ele resgata ele vivifica ele pagou pelos nossos pecados ele salva ele livra ele liberta ele livra da morte e sua morte em nosso lugar é um benefício maravilhoso que maravilhoso que benefício é esse irmã Silene a maravilhosa a graça de Deus sobre as nossas vidas o benefício o serviço o bem que nos fez que nos faz sabe quando nós fazemos o bem a alguém nós somos generosos com a outra pessoa nós somos generosos com o próximo foi isso que Jesus fez por nós foi isso que ele fez por nós só que diante dessa história diante dessa parábola o Senhor nos adverte de todas as formas inclusive se você nunca pensou pare a pensar porque nós falamos olhamos vemos e se resumimos aqui no filho mais novo que se arrependeu que confessou que pediu perdão mas nós também temos um personagem importante aqui nesse texto que é o filho mais velho que se indignou se apresentou egoísta e sem amor quem somos nós você é filho indignado ou filho arrependido qual o tamanho do seu amor por Deus de que forma você ama Deus de que forma nós amamos Deus de que forma nós amamos o Pai de que forma você ama o Pai você se dedica ao Pai você fala com o Pai você busca o Pai porque vejamos que o filho mais velho também precisa de arrependimento também precisa de um posicionamento precisa de um encontro íntimo e real com o Pai como assim irmã Silene ele não estava na casa do Pai ele não servia o Pai ele não sabia de tudo ele não dava conta de todo o trabalho ele não ajudava a administrar a casa do Pai e todas as coisas que o Pai tinha mas pelo jeito não tinha intimidade com o Pai não conhecia o Pai como assim olha o que ele fala no versículo 30 vindo porém esse teu filho que despediçou todos os bens com meretrizes tu mandaste matar pra ele um novilho cevado o 29 ele reclama e diz que ele jamais transgrediu uma orde do Pai olha que interessante as vezes nós estamos fazendo tudo conforme a palavra de Deus manda os mandamentos do Senhor mas não é só isso não é só isso Deus tem falado conosco constantemente e se você parar pra pensar em todas as ministrações da palavra que está sendo colocada que o Senhor está colocando pra nós é sobre intimidade é sobre busca é sobre profundidade com Ele e aqui mais uma vez esse filho precisava de um encontro íntimo com o Pai ele vivenciava as coisas do Pai ele estava na casa do Pai ele andava fazendo as coisas do Pai mas ele não tinha intimidade com o Seu Pai porque ele o questiona ele diz eu não vou participar eu não vou entrar nesta festa que filho é esse que filho é esse que filho somos nós indignados ou arrependidos porque se é arrependido a palavra ainda continua a mesma pra mim e pra você vem 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 tem lugar na mesa pode vir tem lugar na mesa ele ainda está oferecendo salvação ele ainda está aqui restaurando transformando libertando sarando curando ele ainda continua fazendo esse filho mesmo ao lado do Pai não o conhecia o verdadeiramente e nem conhecia o verdadeiro amor pois nunca buscou pois nunca buscou pois nunca buscou quando a gente olha pra essa palavra quando a gente vê o Senhor aqui falando citando essa parábola e nós vemos aqui o filho mais novo o filho mais velho e nós vemos o resultado de um Pai amoroso que não desiste de amar os perdidos que não desiste de amar os perdidos que busca por eles nós precisamos irmãos de verdade não só estar na casa do Pai mas precisamos buscar intimidade real com o Pai intimidade real verdadeira com o Pai porque uma vez eu até falei uma frase porque eu já ouvi muito isso e é onde a gente tem que tomar cuidado às vezes você olha você vê as coisas acontecendo você se coloca como um filho indignado e você faz questionamentos a Deus assim como esse filho fez ao Pai por que ele por que ela mas faz tanto tempo que eu estou na igreja faz tanto tempo que eu sirvo no nosso contexto aqui eu estou aqui desde o primeiro culto lá na Francisco Glicério não estou falando eu estou dando um exemplo e por que ele e por que ela ao invés de fazer questionamentos ao invés de você fazer questionamento ao invés de você questionar o Pai por que que o outro está sendo se desenvolvendo por que que o outro está fluindo por que que as coisas estão andando por que as coisas estão acontecendo ei o Senhor nos chama nesta manhã para um verdadeiro arrependimento qual o arrependimento irmã Silene de nos colocar verdadeiramente diante da sua presença com o encontro íntimo e real com o Pai de buscarmos verdadeiramente a face do Pai não é a respeito do que o outro está fazendo não é a respeito de quanto tempo tem de igreja não é a respeito de isso ou aquilo é a respeito da tua comunhão com o Pai é a respeito do Pai e te dizer assim oh e responder para o filho meu filho tu sempre estás comigo tudo o que é meu é teu e esse filho precisava cair em si como o novo caiu o filho mais velho indignado precisava cair em si do mesmo jeito que o filho mais novo caiu quando o Pai disse isso para ele o que é meu é teu todo o tempo você está do meu lado porque você não desfruta do que eu tenho para você porque você não desfruta da paternidade que eu estou te oferecendo porque você não desfruta daquilo que eu tenho para você das coisas celestiais que eu tenho preparado para você e olha que a resposta do Pai é algo que quando nós analisamos meu filho tu sempre estás comigo tudo o que é meu é teu está na casa do Pai anda com o Pai fala do Pai mas não tem intimidade com o Pai não conhece o Pai não tem anda com o Pai não tem a desenvoltura do amor que o Pai tem nós somos aprendiz nós somos aprendiz de Jesus Cristo e como aprendiz como discípulos de Jesus como discípulos de Jesus nós temos que agir e caminhar conforme ele nos ensina e conforme os seus exemplos e aqui está um filho indignado dizendo que nunca teve um cabrito sequer para alegrar-se com seus amigos e ele pediu ele não administrava tudo ele não cuidava de tudo ele não estava do lado do Pai ele não sabia de tudo o Pai não disse você sempre está comigo você sempre está comigo o que é meu é teu precisava do que irmã Silene de arrependimento precisava de um encontro íntimo real com o Pai filho o que é meu é teu sempre você está comigo entretanto era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos porque esse teu irmão estava morto e reviveu estava perdido e foi achado e aqui está a diferença de um arrependido e de um indignado porque o indignado ele sempre questiona o que acontece com o outro porque o outro porque não sei o que porque ai já parou para pensar que quando alguém peca nós crentes somos os primeiros a apontar o dedo nós somos os primeiros a lançar no abismo nós somos os primeiros a dizer bem feito nós somos os primeiros a dizer ah eu acho que não tem jeito ah ó caiu eu sabia eu tinha alguma coisa lá que eu via que não é assim é assim os comentários é assim as rodas de conversa e que tipo de filho é esse indignado filho indignado filho indignado e deixa eu te falar eu não sei se você percebeu eu não sei se Deus está abrindo a tua mente o suficiente para você entender que o filho arrependido voltou caiu em si e foi recebido com um abraço com o pai e o que estava também é recebido com um abraço do pai porque ele está dizendo você está comigo o que é meu é teu mas tomamos uma posição de sermos filhos somente arrependidos e não indignados precisamos de ter três elementos para que nós possamos nos envolver verdadeiramente com a presença do senhor com com o arrependimento com o encontro íntimo real com o pai primeiro é o intelectual que isso envolve uma mudança de pensamento em relação ao pecado disse o filho mais novo pequei contra os céus e pequei contra meu pai nós precisamos de três elementos precisamos ter uma perspectiva mental e mudarmos essa mudança de pensamento em relação ao pecado em relação ao erro em relação àquilo que nós fazemos que desagradamos que nos afasta de Deus ele cai em si ele cai em si caindo então caindo em si depois no 18 ele diz levantar-me e eu irei ter com o meu pai e lhe direi pai pequei contra o céu e diante de ti já não sou digno de ter chamado teu filho segundo elemento emocional é uma mudança de sentimento é ser sensível às emoções ele caiu ele caiu em si e ao momento que ele caiu em si ele lembra que os trabalhadores do seu pai tem pão com fartura e ele está morrendo de fome precisamos desses três elementos intelectual emocional emocional aqui no emocional a tristeza pelo pecado deve ser seguida pelo elemento voluntário não foi ninguém que falou pra esse filho volta pra casa do teu pai não foi ninguém que estava em sua volta não foi ninguém que estava trabalhando ali no chiqueiro junto com ele não foi ninguém que falou pra ele olha volta que lá na casa do teu pai você pode ser um dos seus trabalhadores e você vai ter pelo menos pão pra comer e você vai ter como pelo menos se alimentar não aqui foi a tristeza pelo pecado que ele havia cometido que ele havia feito que o levou pro elemento de dessa questão da emoção a buscar verdadeiramente esse arrependimento e de forma voluntária ele se dispor a tristeza pelo pecado deve ser seguida pelo elemento voluntário é só você é com você é a partir de você irmã Silene eu pequei contra Deus eu pequei contra minha esposa eu pequei contra o meu marido eu pequei contra não sei não sei eu não sei de que forma que você entrou aqui eu não sei quem está nos assistindo de que forma você se encontra mas você pode cair em si hoje você pode cair em si a tristeza pelo pecado pode te levar a esse elemento voluntário de arrependimento e voltar a ter uma intimidade com o pai primeiro é o intelectual mudança de pensamento em relação ao pecado em relação ao teu erro em relação às suas falhas o emocional é uma mudança de sentimento sem ser as emoções ou esse menino caiu em si ele teve uma mudança de sentimento opa peraí na casa do meu pai os trabalhadores são alimentados tenho que comer e eu aqui passo fome primeiro elemento é intelectual segundo é emocional o terceiro é volitivo o terceiro é volitivo e eu quero ler para você a definição disso ato volitivo volitivo presupõe essencialmente na consciência a existência preva de certos desejos vontades aspirações relacionadas a concepção do objetivo final que o sujeito almeja e com a concepção das atitudes e ações as quais são necessárias realizá-las para que o objetivo possa ser alcançado mudança de vontade da posição em que se encontra mudança de vontade e da posição em que você se encontra o que é isso irmã Silene arrependimento genuíno verdadeiro assim como foi desse menino assim como foi desse moço assim como foi dele cair em si e voltar e dizer que pecou contra os céus e pecou contra o seu pai e voltar arrependido verdadeiramente e esse arrependimento genuíno é que determina a vontade de querer de querer o que? de querer se colocar diante da presença do Senhor arrependido de verdade buscar verdadeiramente esse arrependimento intelectual nos faz reconhecer o erro nos faz reconhecer a culpa a nossa culpa a sua culpa e existe uma grande diferença entre a tristeza pelo pecar e o sentimento de vergonha sentir vergonha é só vergonha é só porque você fez um ato errado é só porque você cometeu algo e você tem vergonha do que as pessoas vão falar do que vão estar sendo falados ao seu respeito agora você está triste pelo pecar por ter pecado você tomar a posição de mudar de querer verdadeiramente o arrependimento genuíno é como o filho mais novo que se arrependeu o filho mais novo se arrependeu já o filho mais velho parece que fazia as coisas para se aparecer e isso é pecado e é obra morta mas o filho mais velho se dispôs e não existe arrependimento sem desejo de se arrepender não adianta vir à frente não adianta falar da boca para fora tem que ser algo genuíno tem que ser de dentro para fora verdadeiramente tem que cair em si e quando o arrependimento se entrelaça por esses elementos que eu falei intelectual emocional e volitivo resulta em que irmã selene resulta em que? resulta em confissão de pecado abandono do pecado e retorno para Deus resulta em nós estamos verdadeiramente buscando estarmos na sua presença retornarmos para ele estamos vivendo o tempo que ninguém pode falar mais nada porque a igreja está cheia de pessoas vazias então nada pode ser falado porque as pessoas acham ruim as pessoas acham que elas estão sendo perseguidas que elas estão sendo apontadas que elas estão sendo isso ou aquilo você nós precisamos entender que a pessoa que mais te ama é a que mais te revela as maiores verdades da sua vida e o senhor está fazendo isso conosco o teu pecado o teu erro a tua falha ele traz a tona porque ele te ama e as pessoas que nos amam ela nos traz verdades já viu no relacionamento no casamento marido e mulher quando fala a verdade um para o outro tem marido que não gosta tem mulher que não gosta o Jorge mesmo tem vezes que de vez em quando eu tenho que ir meu bem para aí senta aí um pouquinho meu bem eu falo para ele eu estou te falando a verdade porque eu te amo ninguém ninguém em sua volta vai ver você errar e vai falar com a verdade que eu falo é isso que eu sempre falo não é meu bem pois hoje o senhor está dizendo que ninguém fala a verdade melhor e verdadeira a seu respeito do que ele que te conhece que te conhece então quem você é filho indignado ou filho arrependido quem é você e como eu disse entenda que a pessoa que mais te ama é a que vai te revelar te revelar as maiores verdades as maiores verdades e aí deixo uma ressalta uma das maiores marcas de um falso profeta é que ele vai falar o que você quer ouvir e o nosso profeta o Messias ele vai falar o que você precisa corrigir o que você precisa mudar aonde você precisa se arrepender o que você precisa fazer para retornar para ele para estar à mesa com ele e ele diz tem lugar na mesa tem lugar na mesa o caminho de volta está aberto para todos aqueles que querem iniciar novamente uma nova caminhada com ele uma nova caminhada com ele irmã Silene eu não pequei irmã Silene eu não sou esse filho indignado mas eu me sinto hoje como um filho que quero me arrepender e estou aqui para me arrepender por ter me afastado do Senhor por não estar na sua presença por não buscar aquilo que verdadeiramente precisa ser buscado para que você tenha intimidade às vezes você está no seu canto no seu lugar você fala com Deus mas você está sem forças para buscar verdadeiramente uma nova intimidade um relacionamento profundo com Deus uma real verdadeira e precisa comunhão com o Pai pois ele está aqui dizendo tem lugar na mesa para os fracos para os perturbados para os caídos para os desesperados para os decepcionados para todos quantos estão desanimados e apáticos eu estou aqui tem lugar na mesa para o perturbado para o fraco para o caído para o desesperado para o decepcionado para o desanimado para o apático o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado e logo mais estaremos aqui em memória dele fazendo algo extraordinário e ele diz filho é dia é hora de arrependimento não seja filho indignado seja filho arrependido arrependimento genuíno verdadeiro as verdades da palavra de Deus nos lava de toda impureza nos lava de toda impureza palavra de Deus diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará o irmão Silene está tão difícil então é difícil não é fácil ele não falou para nós que seríamos fácil ele não falou para nós que seríamos fácil que seria fácil fácil não mas o maior privilégio que eu tenho e você tem é que ele está conosco assim como ele disse para o filho mais velho filho tu sempre estás comigo hoje ele diz filho eu estou sempre com vocês aqui é o contrário agora é o senhor dizendo eu estou com vocês eu estou com vocês não adianta conhecer o pai andar com o pai servir ao pai cuidar das coisas do pai e não ter intimidade com o pai e ele quer ter conosco porque ele diz filho tu sempre esteve comigo o que é meu é teu quero finalizar abra sua bíblia em apocalipse capítulo 19 versículo 7 o que é meu o que é meu o que é meu o que é meu alegremos alegremos-nos resultaremos e demos-lhe a glória porque são chegadas as bordas do cordeiro cuja a esposa a si mesma já se ataviou quero ler ver se está diferente na minha versão alegremos-nos alegremos-nos exultemos e demos-lhe a glória porque são chegadas as bordas do cordeiro cuja esposa a si mesma já se ataviou está igualzinha a minha tem outra versão? vamos nos regozijar vamos nos alegrar e dar-lhe glória porque chegou a hora do casamento do cordeiro e a sua noiva já se preparou Marceline o que você quer dizer com isso? eu quero dizer para vocês meu irmão minha irmã haverá o momento que nós vamos estar com ele haverá o momento que nós vamos estar com ele chegará o momento do casamento chegará o momento ao qual o Senhor vai tirar a sua noiva vai vir ao encontro da sua noiva e o que eu quero dizer diante disso é que aqui o Senhor através dessa parábola mostra que o Pai faz uma festa à chegada do seu filho e haverá uma festa e haverá as bodas mas aqui nós vemos que um filho não quis entrar à festa mas olha preste atenção que o Senhor está nos alertando a respeito que ele virá buscar a sua noiva e a sua noiva tem que estar ataviada tem que estar preparada tem que estar ataviada tem que estar preparada irmã Silênia o que é isso? o Senhor está dizendo para nós essa manhã que nós precisamos andar na mesma direção na direção que o Senhor está nos conduzindo aqui esse filho ele não quis aparentemente acaba-se a parábola e não vemos o Pai conseguindo convencer esse filho a entrar para se alegrar juntamente com ele a respeito do seu irmão que havia que havia que estava perdido que para o Pai estava morto que para o Pai talvez o sentimento de Pai hoje aqui falando como pessoa como ser humano como mãe quando a gente não sabe notícia de alguém quando a gente não tem notícia de um parente o nosso coração ele fica angustiado ele fica sem saber o que está acontecendo assim estava esse Pai sem saber o que estava acontecendo com seu filho sem saber o que estava acontecendo um estava do seu lado o outro não estava mas ao encontrá-lo ao ver o seu filho se aproximando de casa ele pede para os seus servos para cuidar do seu filho ele vai de encontro e o abraça e o beija e eu quero dizer para você igreja que Jesus virar ao nosso encontro em breve ele virar ao nosso encontro mas fica um alerta para mim e para você nesta manhã quem você é filho arrependido ou indignado nesta festa parece que o filho mais velho não entrou parece que nessa festa o filho mais velho de forma alguma se convenceu em entrar e se alegrar com o Pai a respeito da chegada e restauração e arrependimento do seu irmão mais novo e é que o Senhor nos faz um alerta tome cuidado com as suas atitudes tome cuidado com as suas atitudes diante do Pai e que você pense se você é filho arrependido ou indignado que nós possamos verdadeiramente nos dispor na presença do Senhor porque é que esse menino não quis participar de uma festa de um momento alegre de um momento onde o Pai se alegra porque o filho pecou contra o céu pecou contra ele mas caiu em si voltou arrependido eu vou usar dessa forma haverá uma festa e quais são as tuas atitudes diante do Pai essas atitudes te fará participar desta festa as atitudes as nossas atitudes nos fará estar preparada ataviada para o momento que o noivo vir nos buscar para o momento que ele se apresentar a nós o Senhor diz para mim para você nesta manhã tem lugar na mesa tem lugar na mesa pode se assentar através do arrependimento genuíno e verdadeiro nesta manhã você pode participar você pode falar com o Pai se arrepender verdadeiramente e você pode voltar até comunhão com ele através de uma íntima intimidade real e verdadeira com o Pai e também através da ceia através desse ato em memória do Senhor Jesus Cristo tem lugar na mesa e se você precisa e se você quer voltar a esta comunhão com o Senhor faça como esse filho mais novo caindo em si tendo consciência usando os três elementos intelectual emocional e volitivo se prostra aos pés do Senhor nesta manhã se coloque diante dele porque ele diz tem lugar na mesa se achegue se assente vem a ceia o ministério de louvor pode tocar enquanto eu oro e você que precisa se dispor verdadeiramente na presença do Senhor se quiser vir à frente pode vir pode dobrar os teus joelhos iremos orar iremos interceder pela sua vida e hoje através do teu arrependimento verdadeiro você pode de forma especial voltar a ter comunhão intimidade verdadeira com o Pai através do teu arrependimento de um arrependimento genuíno oremos Pai em nome do Senhor Jesus te agradeço Senhor por esta palavra te agradeço Senhor por nos alertar Senhor a respeito das nossas atitudes diante do Pai oh Senhor vem de encontro conosco nesta manhã Senhor e sobre tudo aquilo que nós cometemos contra ti como pecado falha seus oh Senhor toca a Senhor em cada coração vem nos libertar nesta manhã Senhor de toda escravidão vem tocar Senhor nos nossos corações verdadeiramente com o arrependimento genuíno Pai porque nada nesse mundo Senhor é melhor do que a tua presença nada que nos oferecemos é melhor que a tua presença e eu sei Senhor eu sei como é maravilhoso sentir a tua presença Senhor sentimos perdoados por ti Pai seja Senhor conosco nesta manhã Pai obrigada Senhor pela oportunidade de termos o lugar à mesa oh Senhor toca em vida Senhor visita nossos irmãos que estão Senhor nos acompanhando pela live vai tocando em corações que haja arrependimento Senhor que haja entrega Senhor que haja verdadeiramente amor e Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto